Qual tipo de política pública que você pensa para a juventude? Olha, eu não acho que necessariamente tem de haver um ministério ou uma secretaria para a juventude, como alguns pregam. É, existe uma secretaria de políticas para a juventude. Sim, o que eu defendo é basicamente que tem um enxugamento dessas secretarias, porque eu acho que políticas públicas para a juventude podem ficar focadas única e exclusivamente no Ministério da Educação. E nesse sentido, a minha proposta é basicamente inverter a pirâmide do investimento. Hoje a gente tem foco no investimento no ensino superior, a gente investe quatro vezes mais no ensino superior do que no ensino básico, e isso gera uma extorsão gigantesca. O mais pobre paga a faculdade do mais rico, porque o mais pobre só teve acesso à escola pública, que é uma porcaria, não conseguiu chegar, não consegue o mais pobre em regra, não consegue nem terminar o ensino médio, quanto mais entrar numa universidade pública com cota ou sem cota. Cota não ensina a escrever, não ensina a fazer matemática, não ensina absolutamente nada, e não adianta o cara ter cota se ele não conseguiu completar o ensino médio, se ele não sabe nem ler nem escrever. Então a ideia é, aos poucos, transferir esse investimento do ensino superior para o ensino básico, cobrando mensalidade quem pode pagar nas universidades públicas. Então, está na universidade pública, pode pagar, segundo o critério do ProUni, não precisa inventar nada, já está pronto o critério do ProUni, já funciona. Pode pagar 80%, vai pagar 80%, pode pagar 20%, vai pagar 20%, não pode pagar nada, não paga nada. E esse dinheiro não vai ser utilizado na universidade, vai ser utilizado num fundo nacional para a educação básica, para o ensino fundamental, para o ensino médio, justamente para a gente inverter essa pirâmide de investimento, que não aconteceu em nenhum país desenvolvido no mundo. Só o Brasil tem esse foco grotesco no ensino superior, antes de ter no ensino básico, e o que a OCDE, a Organização dos Países Desenvolvidos, basicamente prega, é que o investimento no ensino básico dá muito mais retorno do que no ensino superior. Na Alemanha, por exemplo, a maior parte da população nem faz ensino superior, faz o ensino técnico. E também, não vejo razão para que você tenha o foco no ensino superior, sendo que aqueles que todos passam, o empresário, o não empresário, aquele que larga faculdade, não larga faculdade, que ele vai para a carreira acadêmica, aquele que não vai para a carreira acadêmica, aquele ensino que todos fazem é o básico, e ele deve ser a prioridade. Como é que você pretende discutir isso com os seus colegas parlamentares? Olha, acho que começando pela articulação do bloco, com liberais e conservadores, que eu já tenho feito e tenho tido relativo sucesso, claro que isso é a ver das votações futuras da fidelidade desse bloco, da coerência desse bloco, mas eu estou relativamente otimista, é um projeto que não necessita de uma maioria qualificada de três quintos, como a reforma previdenciária, é votada só em um turno, é um PLC, um projeto de lei complementar, projeto de lei complementar, para quem não sabe, basicamente é aquele projeto de lei que regulamenta algo que já está previsto na Constituição, e esse tipo de projeto precisa de maioria absoluta, ou seja, 50% mais um dos 513. E essa é uma maioria que eu acredito que seria relativamente simples de se obter, dada a complexidade de outras pautas que já vão ter sido aprovadas até a gente chegar nessa discussão.